Eu não conheço a história da Andressa Urach, o que eu sei é o que eu vi na mídia, eu li alguma coisa, eu assisti algumas entrevistas assim, bem rápido, eu não me aprofundei, eu não tive a chance de conhecê-la pessoalmente, até gostaria de conhecê-la, e fico triste de saber que ela deve estar nesse estado de decepção, né? O que será que aconteceu com isso? Você já teve decepção com a sua religião na igreja? Sim, claro, porque o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas, é normal, você chega na igreja, a igreja é uma grande família, te recebe com muito amor, mas a igreja é feita de seres humanos, e seres humanos são falhos, e não tem como, né? Se a gente começar a gerar uma expectativa... É que nem no trabalho, por exemplo, na igreja também tem barraco, no trabalho tem, é essa coisa. Família não é assim, família tem, você ama, você não vive, você não vive, mas tem seis anos de lavagem cerebral, porque eu li ao respeito disso, que ela doou para a igreja um milhão e meio, pelo que eu entendi, o que eu vi na mídia foi por causa disso, ela doou todo o dinheiro dela para a igreja, nas causas sociais, ajudou, sabe? Teve uma vida mais simples, abriu mão de todas as coisas que ela tinha, e no momento que ela não tinha mais, aí mudaram com ela, sabe? Assim, eu... Seis anos de lavagem cerebral, o que me passa, não sei, porque eu não li a matéria, mas o que me passa é de que, de repente, ela vê que ela estava sendo manipulada, Hoje ela enxerga isso. Eu conheço igrejas, já vi igrejas que não honram o nome igreja, entendeu? Que manipulam, eu já vi isso, já vi lideranças que manipulam, existe. Nós precisamos falar de Cristo para as pessoas hoje no nosso país, avisando as pessoas que nem todas as igrejas são igrejas, que existe muita seita, muita bagunça, muita zoeira, Que não é igreja. Até porque a igreja, ela só é uma igreja se ela tiver uma liderança realmente bíblica e séria com a Bíblia. Com os princípios bíblicos, tem que ser bíblica a igreja. E muitas igrejas não são. Às vezes vai mais para o comercial do que pelo religioso, pela Bíblia. Muitas igrejas são manipuladoras, não são bíblicas, né? Então, ficam ensinando. Infelizmente, existem, mas felizmente não são a maioria. Que é o que eu quero dizer. Ainda existem muitas igrejas maravilhosas. Ainda existem pastores maravilhosos, honestos, pessoas íntegras, sérias, que dão o sangue, a vida pelas ovelhas, pelo ministério. Eu conheço muitos. Então, eu tenho muitas experiências horríveis. Eu viajo como missionária, eu não sou pastora de igreja fixa. Eu acho que em todo setor de trabalho, de profissão, sempre tem os bons e os ruins. Sim, sim. E, às vezes, foi a única pessoa, não é o geral. Porque, às vezes, você está num lugar, aquela coisa, tem um ruim ali, você não pode pensar que é aquele todo. Sim. Eu, como pastora missionária, Dani, eu viajo o Brasil há muitos anos fazendo o trabalho missionário. Então, eu sempre sou recebida nas igrejas. E já fui recebida em lugares onde me trataram com muito respeito, com muito carinho, com muita dignidade. Mas eu também já fui recebida em lugares onde eu cheguei e me olharam de cima e embaixo, me julgaram, me acharam jovem demais, me acharam bonita demais para ser uma mulher santa de Deus. Coisas desse tipo eu já enfrentei. Eu já estive em situações onde eu estava pregando a convite de uma igreja, pregando. E o pastor levantou e mandou eu parar de pregar, porque eu estava pregando as escrituras sagradas e na igreja dele não podia pregar isso. Ai, meu Deus. Entendeu? Não, tem muitas diferenças, né? Ou seja, existem, infelizmente, pessoas que envergonham o evangelho, que envergonham o nome de Jesus. E, infelizmente, essas pessoas, elas crescem porque elas veem outras pessoas prosperando. Então, tem muita gente ruim que se infiltra, assim como tem o médico bom e tem o médico que esquece o bisturi na barriga do paciente. Exatamente. Existe de tudo nesse mundo. Eu espero que a Andressa, não sei se você vai assistir, Andressa, mas eu te desejo, em nome do Senhor Jesus, uma recuperação, uma transformação na sua vida verdadeira, que não dependa do homem. Não olha para o homem, não olha para o ser humano. O ser humano sempre vai frustrar. Vai falhar. Não é falho, mas olha para Cristo, olha para Jesus. Se apegue nisso, né? Porque Jesus nunca vai nos decepcionar.